Então venham! Encontrem seu filho! Você vai quebrar! Eu vou moer você de pancada! Aceite a agonia! Você vai quebrar! Tudo o que você ama, queimará! Não se esqueça de desmoronar! Se esqueça de desmoronar! Vou despedaçar o seu mundo! Tudo o que você ama, queimará! Não se esqueça de desmoronar! Veja suas esperanças! Desmoronar! Não se esqueça de desmoronar! Eu derreterei esta moragem! Não se esqueça de desmoronar! Vou despedaçar o seu mundo! Não se esqueça de desmoronar! Veja suas esperanças... Desmoronar! Aceite a agonia! Você vai quebrar! Aceite a agonia! Aceite a agonia! Aceite a agonia! Essa foi por Tyrion Fordring, monstro. Crosus pode até não ter desferido o golpe de misericórdia, mas tomou parte na queda do nosso campeão. Crosus! 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 Crosus!